E aí, salve galera, o Marquinhos aí vai tentar realizar o sonho dele que é de dar um pipão pro Cássio do Relo, não é? Então nós vamos procurar o Cássio do Relo lá, bora, bora Diz o Elias Show que ele tá ali, ó No meio, nós vamos tentar procurar ele lá Bora Vai ficar por aí, Wesley? Bora, bora, Marquinhos, vamos ver se a gente abre o Cássio do Relo lá pra você dar um pipão pra ele Arruma ele, Marquinhos, passa uma linha nele aí pra ele ficar bonitinho Chega aí, chega aí, chega aí, que eu tô gravando aqui, chega aí Costa todo mundo aí, nós tiramos uma foto Nós vamos ver se a gente encontra o Cássio do Relo ali Não, costa todo mundo aí Ele tá aí, pô, ele falou que tá ali no meio ali, ó Deixa eu parar aqui, aí Bora, 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 procura A procura do Cássio do Relo no festival de pipa aí, ó Foi? Bora, cadê? Você aqui sabe onde ele tá? A linha passou aqui, ó Ninguém pegou? Ninguém pegou? Vou tu falar aqui, ninguém pegou? O gordinho do Relo, sabe onde é que tá o Cássio do Relo, então Vai, Marquinhos, cadê o pipa? Sai com o pipa na mão aí, já arrumou? A procura do Cássio do Relo Cássio do Relo Escreve aí, ó, ele é show Aí, aí, ó Rucinho Russo, é nóis Inscreve no meu canal, viu? Me segue lá O que você tem canal? O S Vereador O S Vereador? O S Vereador Aê, presidente, tem que fazer O S Vereador O S Vereador O S é do... Bora, bora, cadê, Marquinhos? Fala aí, seu canal Ali, ó, o canal dos caras ali, ó Jojo Camigo, vem aqui, joga, junta aqui Deixa eu ver a camiseta aqui Aí, ó Vem aí Aqui, ó, se inscreve no canal dos caras aí também, ó Jojo Camigo Tá gravando o vídeo aí hoje? Moro Cadê o maiquinho? Cadê o maiquinho? Cadê? Vá, atrás do cara, parça Bora ali, bora ali, bora ali, bora ali, Marquinhos Bora ali, ó Você vai ficar defensivão, Nuno, mano Ei, Rucinho, o cara foi de lado, assim, na hora que ele largou Só passou ali agora De lado? De lado, mas só que ele largou na hora que ele largou na hora que ele largou Olha isso aqui, Rucinho Tamo aí, do mochão, aqui Tem que isolar, pô As três tendem lá na frente, ó Olha, e nós passamos lá e eu não vi ele E aí, maiquinho, cadê o cara, tio? Deixa eu ver o pipão, maiquinho Chave Bora, bora O Elinha achou que sabe onde o cara tá? Cadê ele, achou o cara? O cara chega e quebra a minha linha Nossa, tá lotado ainda, Roberto Fim da Manhã, Gaba SP aí, galera O fluxo dos pipos E aí? E aí? Beleza, mano? Mandar um salve pra você, Kaique, né? É Dá um salve pro Kaique aí É nóis, Kaique Ó, o fluxo do... Salve aí, rapaziada Salve aí Ele não viu ele, né? Ele não viu ele, né? Pô, nós andou aqui, viado E não viu ele, não Pô, nós tem que achar ele agora Senão vamos passar com muito tempo E aí? E aí? E aí? Ele viu O caso não tava... Vai tirar o apoio dele, caralho Que saco! 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 Ata a pizzeria Lanturas e casa na venda O nosso pato, o documento na porta Eu levo comida pra família Senhor, o que eu posso fazer? Se eu comer, por não estar aqui Eu sou pito todo enfalado, monzinho, óleo e légua Onde é que eu vou fazer a vida? Então eu vou culpe nele, eu quero ver o que isso informa Vai causar limite, limite que se do mal Se ficar embalado, ele não se põe mais na hora A gente vai fazer o que a gente vai fazer a fé Porque a gente vai fazer o que a gente vai fazer Por isso que a gente vai fazer o que a gente vai fazer A gente vai fazer o que a gente vai fazer Eu vou fazer o que a gente vai fazer Mas eu vou fazer o que a gente vai fazer E o que a gente vai fazer Da hora, caralho, da hora, da hora Os caras sumiram, parque? Tá ali, ó Linha ali, galera, ó Do Mortal Kombat Não achamos não, hein, Maikinho? E aí? Bora, dá a volta então, assim, ó Não, mano, vamos soltar, deixa esse ocasi Bom, volta pra cá Se vocês quiserem xeripar pode ir lá Xeripando, será? Ah, rapaz Tem que passar no morro ali em cima ali, ó Vamos passar ali, ó Subir ali, ó Tá lá na água, mas vamos fazer por lá mesmo, 360 Valeu, obrigado Bora, Maikinho, vai achar ele, Maikinho, relaxa Relaxa, Maikinho Olha o fio, galera, como é que tá? E aí, meu parceiro Salve Como é que é seu nome, mano? Salve pro Samuel aí, ó É nóis, tamo junto O Roberto tá pegando o cheiro, hein Eu tô fazendo assim, ó Qualquer coisa, eu peguei um Aí, ó Valendo o pacote de piba pra quem achar o Castorrela, hein Não conhece, né? Não conhece, não? Aqui, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá dando um rolê mesmo, galera Olha aqui em cima, ó Olha que tá ali embaixo 2 2 3 2 Eu vou filmar aqui Opa! Beleza, meu querido Salve aí, rapaziada De que equipe que vocês são aí? Vila Suíça, Santandré Vila Suíça, Santandré? Ah, pertinho, pô Salve aí, meu parceiro Salve aí pra rapaziada ali, ó Passei lá, nem... A senhora nem falou E aí, ó E aí, ó Lindo, meu parceiro Suave, qual equipe que vocês são aí? Sempre pipa E a sai de baixo Fechou, mano, sai de baixo Tô ligado, já ouviu falar dessa equipe aí já Fechou a satisfação aí, prazer É nóis É nóis, pô E aí, galera Todo mundo vem, ó Churrasquinho, pá Cadê o Maikin? Pegou um Maikin? O Maikin também pega tudo, hein, parceiro Vai, Alia, show Vai, Alia, show Vai, Alia, show Soltar de latinho Olha aqui Olha aí, galera Como é que é que tá aqui, ó É, Maikin, não achamos não, hein Ó, vai sentido ali agora, Alia, só Lá na árvore lá, pra ver Não quer sair, não Essa linha do meu pé, não Caramba, velho Tá cheio de dinheiro no chão Não tá dando mais pra andar, não, meu parceiro O esquema é não ficar lá, não é mesmo Vou vir encher pra um pouquinho Põe esse Zé Ruela aí, já Olha lá, aquele lá É o mendigo É o mendigo Sou ajo, mano Sou a viva que eu tá Oxi, né É, Maikin É o Zé Ruela É o Zé Ruela É o pimpão da hora aí, ué Não, não, não Família ouzigarista ali, galera Chave Não é não, não é não O dele é uma 150, uma CGzinha Ou é uma 125, alguma corcinha Joga, viado, joga, viado Já era Opa, peguei, 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 peguei Ó, aqui eu tinha pegado Para, pegou nada, ué Ai, Maikin, esse é a chave, hein Do lado aí, ó Ah, é o kit bingala aí, ó Ah, e ela aí, kit Aí, ó Mesmo, meu parceiro Você tá bem? Quantos milho tem agora? Aí, ó Um, dois, três, quatro, cinco Já foi, Shazam E aí, Shazam Só de boa Nós estamos procurando o caça do Rela aí Para entregar um pimpão para ele Mas não achou o cara, pô Para achar ele, tá osso É isso aí, Shazam Satisfação aí Shazam 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 Deve ter ido mesmo, né? Foi cheirar para lá os latão Não É preta É preta É preta, uma 125 preta, eu acho Pode ser, pode ser, pode ser que ela lá Tá bonzinho aí, ó O Diogo ganhou três pipas Tá bonzinho aí, ó Mas Vinha tá agarrando tudo no meu pé, pô Aqui é o tiozão da Realenga aqui, ó Esse aqui tá em todos os combates, todo festival, tá... Em tudo Só caçado pra caralho Também, hoje tá só pra caralho, né? Itacoa tava um tempo ruim, hoje tá bom E quando tiver lá eu vou pôr os latão, hein? Sério? Latão com cerol Aí, tá aí eu quero ver Amanhã eu vou colocar latão e cerol Mas você só tá na carretilha assim ainda? Não Não, não Nessa aqui não, na mão Ah, na mão mesmo? Então fechou Cadê os vingos? Morou Olha, viado, pegou o que aí, viado? Pegou o que aí, viado? Ó, geral da maquininha aí também, ó Tá em todos os combates aí Foi embora? Deve ter ido embora já, né? E aí, Geraldo, como é que tá hoje? Cortando muito, tomando muito Tá bom demais aí, Waze, ó Os caras quando fazem o bagulho Aí, Waze, aí, Waze É a maquininha dessa aí, Waze, ó Fica dando T&T Aí, o cara moscou, puxa Coloquei a lado O Roberto tomou duas invertidas no terminal de carga Não, eu tomei três lá Invertida, né? Invertida contra o vento, assim, o cara fez um Maquininha Maquininha Mano, foi essa maquininha, não? Foi aqueles caras ali com a maquininha na mão, ali, ó Só Aquela ali é da mão, ali, ó Ah, não sei, mano Sai daí, deixa os caras soltarem aí, pai É, mano Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Não, quero ver Vai gravar, vai gravar Ó, tio Ó, aquela ali, né, mano Ó, dois molocôs, maquininha Tem um, tá vendo que tá uma isolada, lá, ó Já era, Maqui, não achamos o caço do réu, não Pode ser que a próxima vez a gente ache Tem uns caras da maquininha aqui, galera Só gira, Rocinha, tá vendo? Ó, aí gira e dá um puxãozinho Ó, Roberto, tá passada Tá passada Nossa senhora, velho Ele tava colado a linha, cê vê, né? Tem, como, mano Tem, como, mano Ô, pai, que nem tá guiando, né? Ô, Roberto, ele só tá com a linha de uma passada, né? É, só a linha de um passo, que tem que ser linha leve Olha o latão erguendo, lá, ó Vai, puxa aí, puxa aí Caraca, mano, só passada Olha onde os caras soltam, ó Trás da árvore, parceiro Aqui é o melhor lugar, velho Aqui é o melhor lugar Fica aqui, quero ver quem corta na mão, filho É, né? A gente tinha a vontade de botar aqui, ó É o melhor lugar, velho Aí, Rocinha, já não tomou réla ainda, hein, Rocinha Mas aquela maquininha ali não é igual a outra? Que a outra faz mal barulhando, fechinho Tudo igual as maquininhas, galera Só que tem maquininha que é de uma mão só, tá vendo? Tem maquininha que tem que colocar no peito É isso aí, galera Nós achamos caça do relo Solamente É nós, galera Tamo junto